Fitness Aí que eu passo Que ela se interessa que eu to de Nike escondendo a peça e essa sapeca Hoje ta caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligar na vela já interpreta que hoje tem festa Dia de baile igual nós não tem pode procurar Só colocar tão ela gosta assim faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo de mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo de mulher Caio passou Tô tranquilão tá lazer Tô cheirosão nos traje Dia de baile é assim Jack de maçambê E a vida é luta pra obter Disciplina humildade Na mesa é bar de gin Jack de maçambê Que ela se interessa é que eu tô de meca Escondendo a peça e essa sapeca Hoje ta caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligar na vela já interpreta que hoje tem festa Dia de baile igual nós não tem pode procurar Só colocada não ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo de mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo de mulher Caio Passos Caio Passos Olha o Caio Passos Olha o Caio Passos Quem que ela se interessa é que eu tô de meca Escondendo a peça e essa sapeca Hoje ta caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligar na vela já interpreta Que hoje tem festa dia de baile igual nós não tem Pode procurar Só colocada não ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar